Ame Pintou desilusão Não tenha medo não O tempo poderá Lhe dizer Que tudo Traz alguma dor E o bem Te revelar Que tal felicidade Sempre tão fulgaz A gente tem que conquistar Ame Seja como for Sem medo De sofrer Pintou desilusão Não tenha medo não O tempo poderá Lhe dizer Que tudo Traz alguma dor E o bem Te revelar Que tal felicidade Sempre tão fulgaz A gente tem que conquistar Por que se negar Com tanto querer Por que não se dar Por que? Por que recusar A luz em você Deixar Deixar pra depois Chorar pra crer Ame Seja como for Sem medo de Sofrer Sofrer Pintou desilusão Não tenha medo não O tempo O tempo poderá O tempo poderá Lhe dizer Que tudo Traz alguma dor E o bem Te revelar Que tal felicidade Que tal felicidade Sempre tão fulgaz A gente tem que conquistar Por que se negar Por que se negar Com tanto querer Por que não se dar Por que? Por que recusar A luz em você Deixar Deixar pra depois Chorar pra crer Ame Seja como for Sem medo de Sofrer Pintou desilusão Não tenha medo não O tempo poderá Lhe dizer Que tudo Traz alguma dor E o bem Te revelar Que tal felicidade Sempre tão fulgaz A gente tem que conquistar Pintou desilusão Espera e segura ? Boa noite